Eu fiquei com uma pessoa que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão de traição Eu pechei um solteiro de aliança no bolso Ninguém me contou e eu me enrolei no louro Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado, a cada tempo escojou Mas cansei Salvador! Canta, canta, joga a mão e canta Você vem! Canta, canta, joga a mão e canta É a hora que você vai! Não se torna! Não se torna! Não se torna! Quer alguém que não tem alguém! Só fui descobrir que já tava gostoso Só fui descobrir que já tava gostoso Mas cansei É o que? Salvador, joga a mão no céu! Canta aí, canta aí, canta aí Vamos lá! Cê vem! Cato, solta, solta Não sei de me beijar no carro Se baixar o perigo É na hora que der Cê vem me buscar É na hora que der Cê vem me buscar Cê vem me buscar Cê vem me buscar Cê vem me buscar Cê vem me captar Cê vai me slam